O site Pleno News destaca Gilmar Arquivação contra o Rei do Ônibus Pai de sua filhada Confira essa história Nesta terça-feira, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal Decidiu por três votos a um Arquivar a denúncia de evasão de divisas Contra Jacobi Barata Filho Conhecido como o Rei do Ônibus O empresário foi denunciado em 2017 Por ter sido preso em flagrante Quando se preparava para embarcar Em voo com destino a Portugal Portando o equivalente a 40 mil reais Em moeda estrangeira Quantia superior à permitida Pela legislação brasileira Ele foi preso sob suspeita de tentar fugir do país Mas foi solto pelo ministro Gilmar Mendes em seguida Gilmar, relator do processo Classificou a denúncia como inepta Uma vez que houve uma mudança normativa Em relação a valores permitidos de moeda estrangeira Embora não atinja a situação fatídica do caso concreto De sair do país com moeda em espécie A modificação da normativa administrativa Aponta para a ausência de ofensividade da conduta do paciente Disse o magistrado Jacobi Barata Filho É sócio de Francisco Feitosa de Albuquerque, Lima Irmão de Guiomar Mulher do ministro Gilmar Mendes Que por sua vez É padrinho de casamento da filha de Barata Filho Por conta disso Houve vários pedidos de suspeição De Gilmar Durante o processo Na época da denúncia, em 2017 Gilmar chegou a questionar Vocês acham que ser padrinho de casamento Impede alguém de julgar um caso? Vocês acham que isto É relação íntima? Como a lei diz? Não precisa responder Os ministros Ricardo Lewandowski E Nunes Marques Também seguiram Gilmar E entenderam que a denúncia Deveria ser arquivada O único que divergiu Foi Edson Fachin Pela leitura Que fiz dos autos A denúncia Não tem Generalidade E descreve Atos ilícitos Declarou Fachin E você O que pensa sobre isso? Tá lazımdo 2 É Repos항 as 2 1 1